E o primeiro, a primeira moça é a Valkyria, Branca Leone, e ela traz o conjunto coral em microfibra e renda. Olha que legal. Exatamente, olha só. A Valkyria, ela vem... Ojo drapeado, pingente, calcinha fio duplo string. Não, e se eu falar o preço, o povo não vai acreditar. Olha só, uma peça dessa, em qualquer lugar, todo mundo aí vai falar, é 60, é 80, qualidade, coisa linda. Veste mais até, né, Luciana? Muito mais. Mas por apenas... R$ 29,90. É, esse é o preço, a Valkyria. Olha que coisa linda. E eu hoje aqui... Não, lindo, lindo, lindo. Posso falar, porque eu, como homem, vou defender aqui, a mulher está maravilhosa. Está bonita mesmo. Vestindo umas peças com esses detalhes, olha só, do bojo, drapeado, né? Toda elaborada. Uma graça, calcinha. Com conforto, Luciana. Agora eu vou chamar a Diana. A peça, ela traz isso, né? Olha só, a Diana com esse conjunto, né? Devorê com elastano. Você está entendendo de tudo, hein, filhinha? Estou entendendo, sabe por quê? Porque o homem tem que entender, porque a mulher, quando veste uma lingerie, ela veste, primeiramente, pelo conforto, né? É verdade. Para ela ficar linda e maravilhosa. Mas, com certeza, ela sempre veste assim, para quê? Agradar o marido, o namorado. Espera, você tem que vestir para ela mesmo. E o melhor que não é o preço dessa peça. Olha só que coisa linda, né? E vou te contar, gente, você sabe quanto custa essa peça? Não, ninguém vai acreditar, Luciana. Porque uma peça dessa é de graça. Não é de graça. É de graça. Uma loucura, filhinha. Tá? De varejo, para qualquer pessoa comprar. E ainda o seguinte, você ainda, gostando de um look desse, como outros, você pode parcelar ainda, sem lutar, sem juros. Não, então R$19,90 em R$10,00 é R$1,90 por mês. É o que eu falo, né? Agora eu vou chamar o Renan, porque não é só mulher, não. Tem gatos também. Visitam a van e compram as peças da van, porque é mais barato que no atacado. É uma loucura. Nossa, a Camila está pronta aí para a noite de núcleo. Ela está com uma camisola, uma calcinha branca, camisola em orgânia, trabalhada com babado da barra, bojo em renda, com pingente frontal, calcinha fio com renda. Hoje o negócio está pronto aqui. Ela está pronta, uma lua de mel daquelas. Olha que peça, né? Olha que linda, né? Ela trazendo a Marina, essa peça que você só encontra nas lojas da van. Mas atenção, seja rápido, vá já amanhã em qualquer loja da van. A van é próxima de você, porque essas peças que aqui estão, só tem nas lojas físicas. Não, essas peças só tem nas lojas físicas e você tem que ser rápido. Vai já amanhã, porque a van tem preço barato todo dia. Vou contar o preço. O preço desse conjunto, qual é? Não, não fala, não fala. R$ 49,90, gente, é impressionante, impressionante. Olha que luxo, né? Olha que sensualidade. E agora eu vou chamar a Marina. É maravilhoso, é maravilhoso. Marina. Para, Luciana, para, porque eu vou te falar. A Marina está com um conjunto verde, verde e amarelo, mas tudo bem, vai. Olha só, olha só. Verde e amarelo, verde e lima. Verde e lima. Micro fibra com renda, drapeado no bojo com pingente frontal. Calcinha fio duplo com renda no lateral por R$ 29,90. Nossa. R$ 29,90. É de graça, não é, gente? E o corpo da moça? Olha só, num corpo desse, um conjunto desse, é maravilhoso. Agora você aí de casa se imagina que uma peça desse, como que você não vai ficar sensual e mais linda, não é? Você vai realmente passar para as pessoas e para você toda essa sensualidade que você tem que ter. A mulher é assim, ela precisa ter essas peças e pagar pouco por isso, né, Luciana? Olha, parabéns, como sempre. Eu queria aproveitar e falar que essas peças são maravilhosas. Eu quero todas e muito obrigada, viu? Eu amei, mais uma vez. Eu tinha certeza que eu vou te ajudar.